Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus ó terra inteira, cantai e bendicei seu santo nome. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. O céu se rejubilha e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo o Senhor.